DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação Arena do Miguelcínio, recebendo os caras do momento, nos desliga Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você que comigo lá, eu tô na bagaceira, mas tu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijando Vai pra ser você, parceiro Amaral, tá aqui com a gente, obrigado família Machado Tá com a gente, hoje no Rio das Flores, se liga Tô voltando contra essa vontade É pra dançar, dança começando, é pra se ligar, parabéns DJs Jefferson e Duda E agora garoto, quem é? Bora ver Tá com o chão Quem é louco Entre nós Abraço pro meu parceiro e releicínio E a Rosa, mãe do Bruno, tá aqui com a gente Tá se começando, se liga Eu sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Pra ser o Mike, o dançarino Tá aqui com a gente, obrigado viu Os caras do momento estão na área E aí, olá Você me esperava, né? Essa música é top, pra se ligar, vai! Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Parceiro José Raimundo Tá aqui com a gente Na arena do Miguel Cine com os caras do momento Tu se liga Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Aí chegou aquela hora Tô tentando Tu puxar a garota pra fazer aquele caquiado agora Porra! Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamo agora Será que mola? Sem final que me diga Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe Encapado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu E o solzão do Mega Moverini O escala do momento Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Não tá me fazer bem Não tô certo em fazer isso E quem sabe dança Quem sabe dança é Rio das Flores Eu tenho isso Mas tu poderia o quê? Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Vou te prender mais não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi a ser de outro E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Fala assim pra mim, bebê, vai Adson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Quero que tudo Seja como É música top pra dançar mais Nossas mãos No mesmo volante E em direção A lua E em direção E a lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo E a música top Você vai gostando Com os caras do momento Pra se ligar mais Quero ser beijos contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Olha aqui com a gente A galera do Real Favela De quase Quero ir O Alex Tá o Lucas Matias Mas olha nós Maísso Souza Tá o Bruno Os dois somos um O Raul Agora a Silva Os caras do Real Favela Tá com a gente aí Mas também choramos Vai ser Amarão E o Paulo Vito Com a gente Tudo Aqui é um pouquinho Vamos pra dançar Sem conta Mas não vinha Dança aqui no palco Se liga aí Nossas mãos No mesmo volante Divando o Mega Moverini E o delício delas Aqui com o siluscado momento Obrigado viu E em direção E a lua Alô senhor Simplesmente romântico Pega as tuas coisas E vem morar Na minha É pra dançar Sem a arena do Miguelzinho Buscar o momento É pra vocês se ligarem Eu sonhei Quero ser pêndios contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que o mundo Que o mundo Pega o saque é top Se liga vai Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão E quem sabe Canta sim Bebê Fala assim vai Queria ser o segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na linha E o parceiro Banu Tá na área O cara aqui Né tá com a gente O parceiro Pedrinho O Toninho Também tá na área Tá todo mundo com a gente Aí ó Sem querer Você é bem namorado Moça Patrão Javi Do Rio das Flores Tá aqui com a gente Obrigado Rio Davi Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecendo a bebida Das amigas Da bolsa E me liga Falando me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecendo a bebida Das amigas Da bolsa E me liga Falando me buscar Te amo Me perdoa E a Gatumega Moverini Custina os caras Do momento Se liga Moça Essa aqui Já me assistiu Da toca Chama Olha assim Vai Por que você Fez assim Lindo a novo Só fez Me medir Foi uma noite De amor Que me entreguei A você Amiga Machado Samuel e Lucas Com a gente E André Se liga Faz eu entender Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer É pra dançar É pra dançar As linhas Eu também já não espero Muita coisa de nós dois É música top Eu já sei Que não te quero Seu amor Não é Enrolar desse jeito Pra galera Bora Bem melhor Matheusinho A família Machado Ali com a gente Obrigado Matheusinho Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei Que não te quero Seu amor Não é sincero Mas cada momento Wilson Soto Mega Wolverine Hoje em Rio das Flores Se liga aí É sucesso Maninho É mais um dos japonês Promoções Obrigado japonês Está aqui com a gente Os empresários japonês A verdade Nada demais Pra lembrar A verdade Parceiro Diniz Ferreira Cogiu os caras do momento Esse Diniz tem uma não É os caras do momento Meu amor Tem guardado muito amor Pra dar Meu parceiro DJ Saías Está aqui com a gente Alô Saías Você tem maravilha Vem mais uma boa Quem vê cara não vê coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa que me amar Vem mais uma boa Vem mais uma boa Vem mais uma top agora garoto Nosso amor Um caso complicado de se entender Vem mais uma boa Vem mais uma boa Vem mais uma boa Outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Para meu parceiro Para meu parceiro Banu Pra cima garoto Eu voltei Mas agora Só pra ficar Porque Jamais Eu um momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu E é pra dançar Daqui a pouquinho Tem abração Tem um choço Linha Ah 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 Teu sorriso É sempre O meu prazer Vale tentar Amor Ah 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 A cintilante Mais bela É o teu olhar Só você Tem um bom Te iluminar Como o sol E a mais bela Luz do louco De Leicinho Família São Domingos Está aqui com a gente Obrigado a vocês Pelo carinho Família São Domingos Sempre Pela Maral Por isso vale Tentar amor Assim vai O Daniel do Furo do Seco Está aqui com a gente Alô Daniel Fala assim bebê Dança Fala Chama É pra fazer o caqueado Você vai se ligando O Daniel do Miguel Cinho É no caqueado É no genhado É pra se ligar Amaral e Paulo Vitor Do Miri Obrigado vocês pela vida Sempre Assine o caqueado Abraço Abraço Liga Deixeira Deixeira Bem-vindo ao TUNNEL E escute a essa forte face Senti dentro do coração a paixão Pegou de jeito no fundo e foi mais Vem sacudir o meu mundo Te encontrei no Darfissor e me apaixonei Foi como um sonho com você, dansei Meu verdadeiro amor Darfissor, o som do futuro Invadindo corações Darfissor, DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Darfissor, o som do futuro Invadindo corações Darfissor, DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Oi, 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 oi Os caras do momento hoje chegam O Narendo Miguel Cine e o Hilton Fones Pra se ligar Tá só começando Os caras do momento Siga e toca assim Chama De pé brilhado, cama redonda Faz o movimento Quatro gelado, fumatando a bomba Fumatando o vento E rama de lado, rama de frente Remendo baixinho Ela faz o que? Faz o buco Rupi sentado de quatro Vendo chupi, chupi, babadinho Vendo chupi, chupi, babadinho Molhado Joga do ladinho e vai E a nossa galera do Mega Wolverine Aí, ó Todo mundo formado, meu irmão E a Gabacinho junto com a gente Vai se ligando Marina do Miguel Cine e festa Rio das Flores Se liga, galera, bem-mirim E rama de lado, rama de frente Remendo baixinho E com amor e com carinho Eu disse, faz o buco Rupi sentado de quatro Vendo chupi, chupi, babadinho Molhado Joga de ladinho e vai Morre Remendando Cara de safada Tua inca Eu disse, faz o buco Rupi sentado de quatro DJ, votos, casta na área Obrigado DJ pelo carinho Pela presença de sempre Remendando Cara de safada Tua inca Vendo Japão Balançando Se baixando Olha que tá só começando pra se ligar, maravilha Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de ideia já foi o terceiro E eu tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morrena, chorei Me apaixone Abra se ligue assim, vai Não se apaixonou, não se apaixonou O homem se apaixonou pela garota do rango desguiado Que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Ali se apaixonou Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Amaral e Moreira, família Machado aqui com a gente Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega É do estilo que tu chega na balada Pra curtir os caras do momento Assim ó É desse jetinho Pra se ligar Vou no pia Eu te vejo a louca Tô de mula Então vem tu que acabou Meu plantão na boca Eu vou pro baile Curtir os caras do momento Do salve na novinha Se trombar com os coxinhos Eu falo que sou MC Maludeiro Favelado Bem trajado O bolso do dinheiro Tô fumando águas Com os parceiros Nós atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o sempre meu Olha sábado tem aí Sábado tem em Cheva-se tudo E a Maitetuba Lá no Ponte Certo E a Maitetuba Sábado Dia 9 E dia 10 A gente tá no Mojú Lá em frente O Centro Cultural No Mojú Tem os caras do momento No Domingão Já 10 de Decembro E imagina o que eu vi Nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revocado Contra o estado Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Da carta pro meu lar E o que se foda Sai do chão E solta os pra É pro galos Bota de miota Troca as rotas Pra casinha do mar 25 Nosso Natalzão Vai ser lá Na vila Menino Deus Junto com isso O senhor É pro galos Bota de A sede morais Tem os caras do momento Já 25 Dia de Natal Se liga Na cachoeira Sempre é nós Que toca Minha zona leste É meu que Então Se bora que é Pina Grande E o japonzinho da cachoeira Pra fizer Ramon E é pra fazer o cackeado Slinger É os caras do momento Meu amor Os caras do momento Estão na área DJs Jefferson Consagrado E do Ostentação Coelhos É muita doideira É pra que essa é a sua parada Bora se ligar Se maravilha Na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem Louca Perdido Na caixa Só cê beijar A nova vila do baile Vai ver o seu esqueleto Agora se liga Então joga Vou balançando Balançar 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 Agora Já tem seu foco Bebê Já tem seu foco Nenê Ai, 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 ai Já tem seu foco Bebê Já tem seu foco Nenê Já tem seu foco Ai, 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 ai O vô docinho do Rogerinho E vai fazer balança O vô docinho do Rogerinho E vai fazer balança E ela pode 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 sentar E ela pode 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 sentar O DJ O DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Deixa comigo assim vai Um, dois, três Joga Só balançando 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 E já vim cinco dias de natal A gente tá na vila Menino Deus Que é na Pemiri Vai E é pra se liga Maravilha Assim novinha Vai Chama É lice que tá Tocada Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom Toma marretada do Tom Eu tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tom Eu tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tom Eu tu quer porradeiro de leve Você é caparretada do Tom DJs Jefferson E Duda O meu parceiro Lalaco Tá na área O Everton O meu parceiro Denison Galera do Rio São Lourenço Tá na área Tá curtindo essa aqui agora Aqui é um pouquinho Tem chave Calypso Quem tá solteiro no baile Joga tudo pra achar Quem tá solteiro aí Maravilha Quem é do País Sul Joga tudo pra achar Quem é do País Sul Quem é do clube do Rimo Joga tudo Passei de nave E ela me viu Na rua da água Portando fuzil Me mamar no peito Um pouco distante Me satisfaz Tô na onda do crank Tipo Hollywood Contra a vida Vem por cima E na cereca Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Se contra a vida Vem por cima E na cereca Vai Tipo Hollywood Quem tá solteiro no baile Joga tudo chama Ó, ó, ó Ó, ó Ela vem por cima e toma Sequência que é minha Vai brisa sem fazer alade Vai na cena, vem, vai Só tem menino selvagem E fode, fode sem massagem Volta que eles gostam E daqui a pouquinho É da o vilha do palco Tá sangue vençando Rio das Flores Se liga aí, vai Se liga aí, vai Amaral Tu miri Seja de verdade Vai foder no mundo rádio Tá tudo, tá tudo Volta com vontade Tá ok Tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão You got perfect in the lines Makes my pressure rise Tava querendo rever Um abraço bem pra cima, Bandu Tá ali com a gente Obrigado, viu, mano Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, não quer se vento, vai Toma, toma 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 O meu parceiro, Balou Obrigado pela vida Pelo carinho de sempre Obrigado pela moral Assina, ouviria E daqui a pouquinho Tem banda ao vivo Amido Calipso ao vivo Daqui a pouquinho Se liga Só vinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Vocês Eu quero é tu Eu quero é tu Eu quero é tu Eu quero é tu Poderia ser massa uma vez mais alto Vai E é pra se ligar É pra se ligar Namorar pra quê? Vocês acham comigo, vai Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro Falou, Vitor Amaral e todo mundo ali com a gente Se liga, família Machado Você quer do só tem peixe Vocês comigo Tá cheio de ó Que a vida louca canta Chama que ela vem Chama que ela vem O monte das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga, joga E vai jogando agora Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir Lera do Mega Wolverine Alô do Tchuchuca Me chama Terceiro macetinho Eu vou cumprir Alô DJ Dina O Índio tá na hora Se liga Que liga, que liga pra você DJ Gaiato também tá ali com a gente Obrigado, rimando Eu duvido Você ia cantar uma dessas Que querem mim pra leca Querem mim pra leca Pula em mim pra leca Sarra em mim Senta em mim Dança em mim pra leca Chama que ela vem Chama que ela vem Daquele, aquele certinho Vai E deixa na batida Vem, vem, vem Quem é do país São Lu, faz arudo aí E quem é do clube Do rimo, faz arudo E quem tá solteiro Faz barulho aí Bora ver Quem é do Quem é coritiano Joga tudo pra cima Aí, bora ver Quem é do Flamengo Faz barulho Flamengo ganhou mais uma vez Quem é do Palmeiras Faz barulho aí Palmeiras ganhou também Todo mundo tá aqui Com os caras do momento Viu das flores Se liga Olha o caqueado Olha o caqueado Pega ao lado Ele, ele, pega ao lado Ele, ele, pega ao lado Ele, ele, pega ao lado É no jingado É no caqueado Se liga O Vida Louca Tá aqui com a gente 100% Os caras do momento Se liga Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de paz Que não era capaz Vida Louca Tá na hora já oito Mas tem a mãe Tem a turma Se liga O nosso bem Só quem sabe canta Essa aqui Que eu quero ver agora O nosso bem E quem sabe canta Eu e você Vocês comigo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca Do mundo Minha louca A gente chegou Tudo que a gente conquistou Olha aqui com a gente Matias A Sabine Da Nárida Da Silvio Samuel O forte tá com a gente O Sandraque O forte, o Paulo O homem do açaí O Edson O Edmundo O meu parceiro Simão Também da área Valeu galera É nóis A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Quando o mundo falou Que o nosso amor Era pra ajudar demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei E é pra se ligar Que ele só me canta Vai Eu e você Contra o mundo Eu e você Eu quero ver vocês cantando mais alto Muito forte Manda ver mais É você E o que chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca Do mundo Tá espelhado Cama redonda Faz o movimento Ela faz o que? Faz o É DJ moleque Esse é Marau Se liga Cara que safada Vai movimentando Tá espelhado Cama redonda Faz o movimento O céu tá gelado Quando a bomba Fumaça no vento De pés de lado Do cima pro baixo Olha o Joel Favela Dando a área O meu amigo Raul Janice Acha o Jeová Tá o Bruno Joga de ladinho Acha Yuri Do Vintanara Vitória O Ailson Também tá junto Valeu Acha o Mike Dançarino Do Pana Coera Se liga Homem Homem dança Chama 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 que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Quem tá solteiro no baile Joga tudo pra cima aí Quem tá solteiro Joga tudo pra cima O menino tá com o pacote dentro da mala Voltando forte dentro da sala Aí tu tá cheio do que? Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de Acheio do pacote vai Eu tenho dor Eu tenho dor Se preferir MDs Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Valeu no caqueado Valeu no geniado Vai Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Mas te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Mas te assombra É os maloca de SP E deixa na batida Na batida vem, vem Praia de bonha pra frente De pistola na cintura Fica toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me come Só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas te assombra quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas te assombra quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota Os caras do momento Hoje na arena do Miguel Cino Rio da Flore, se liga A cintura que tá toda saliente Com bandido de É o máximo de impressão Do japonês, promoções Se liga Depois que ele me come Só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas te assombra quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Vai começar o caqueado Dos caras do momento Vai começar o caqueado Vai começar o caqueado Dos caras do momento Vai começar o caqueado Dos caras do momento Pra DJ, já fiz isso Bora no aquecimento Chama o DJ do Fício Bora no aquecimento Joga tudo pra cima Que é filho de Deus Quem ainda passa aí para ver? Fício, bora no aquecimento Joga na pressão agora Bora no aquecimento 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 Eu falei a rock Desquiado Aquecimento 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 A vai fogo Aquecimento Aquecimento Robson Robson Marca de novo O momento do caqueado O momento do caqueado O momento do caqueado E chamando o caqueado E chamando o genhado Maravilha Jojo Tô solteira, me separei porra Tô solteira agora, tô solteira agora DJ do baile eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Eu tá na tua piró Me vira, me vira, me vira, me a solteira Me vira, me vira, me a solteira Eu solteira agora Me vira, me vira, me vira, me vira, me vira Tô solteira agora Me vira, me vira, me vira, me a solteira Tô solteira agora Viva só na partida, vem mais uma agora Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Ela quer sentar só porque eu sou traficante No terno de gala eu tô muito errada Ela é safada O rock ficou mil grão hoje na arena do Miguel Cílio, se liga! Quando ela gasta, ela ficou Ela quer me ter só porque eu sou traficante Gata no serrão no meio do baile da arena Buscada no momento, rock diferenciado, se liga! Vamos lá pro canto e o paláculo vai balançar Vamos lá pro canto e o paláculo vai balançar Ela quer me ter só porque eu sou traficante Gata no serrão no meio do baile da arena Para meu amigo Balu, pra cima meu irmão! Ao lado vai passar o cara aqui, não tá o Pedrinho O Toninho também tá na área! Só porque eu sou traficante No terno de gala eu tô muito errada Galera do bar com a lancha, promessa de Deus aí ó Pra cima que dá valendo! É melhor o serinho que tá tendo, se liga! Gata no serrão no meio do baile da arena Fica em que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o paláculo vai balançar Vamos lá pro canto e o paláculo vai balançar Ela quer me ter só porque eu sou traficante Gata no serrão no meio do baile da arena Fica em que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o paláculo vai balançar Se eu não tenho comandade, bagulho, bagulho vai ser de verdade Ava foda no mundo rádio, tô todo lutando, não botar como o caso A vida se faz é a rádio, tô todo luxo, só tem menino selvagem E pode, 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 pode Alô Vitor e Amaral do Miri, com a vida de manhã, eu sei que os caras do momento, se liga aí É rock pesado, hoje galera, é bem miri Hoje eu tô com a troca do brujo, sobe balão, sobe balão, sobe solto, moleque as duas Agora quando fica escuro, de gola, 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 tudo Hoje eu tô com a troca do brujo, sobe balão, sobe balão, sobe solto, moleque as duas Galera do Mega Wolverine aí na pressão agora, meu irmão O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou, tá cá nessa nota dentro do corpo E enxergou que esse futuro vou te amassar Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Pede tapa na cara, pede tapa na bunda Pede pra escula a chapa de chama de vagabunda Pede tapa na cara, pede tapa na bunda Pede pra escula a chapa de chama de vagabundo Estúdio TI Produções É o Dududinho, porra Na volta eu tô com o anso desse bicho Assim ó, com a pistola da raquinha e tudo de baixo Papapá e fogo Papapá e fogo Olha o caqueado, chama Papapá e fogo Tá geral pitino e então saiu Daquele jeito que a puta merece Toma, toma, toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Olha o caqueado do Merkley Porradeiro de leve 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 Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Quem bebe pra esquecer de mim Tu não vai conseguir Uma nova roupa que não ia dar Agora que vê se você não para de olhar Joga tudo pra cima e canta assim A mulherada é uma gerada, vai É... Tudo... Bota o pé E a volta pra cima Máxima vez, máxima vez, vai Não, não dá É... Tudo... Agora você quem quer me atras Não, não, não dá Eu vou negar Sofri demais quando você me deu fora Lágua do sul desquiada Vem por passo, mundo giro, mundo é maior Alô, em Brasso do japonês Tá ali com a gente, obrigado, viu? O meu cabelo me valorizei Entrei na academia Ai, quem sabe Quero ver cantar agora, vai Eu não vou conseguir me hoje Te mostrei Meu novo namorado Vocês, vai Puta forra Quem sou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia... Abraço meu parceiro Binsack Tá aqui com a gente, Alô Binsack Esse homem tem, mano Boca, toca só aqui, maninho Eita Pega, essa música é top Tu tá dividido, não dá Chama Estou dividido Entre o amor Eu mantigo a baixão Olha assim, bebê, vai De que ela Quer só me cantar assim No Rio das Flores Vamos lá ver Não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Banda M-Sync Uma pancada de sucesso O TBT de hoje é com sua foto É do do Sul, top, vai! O tempo que o nosso amor era o seu foco Ela se bebeu! Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom E a galera do TBT agora, vai! Deve tirar do seu coração Não vou evitar nós dois que escolher estão Juro que não foi minha ainda Um abraço bem, Andressa, lá de Tupanima, tá aqui com a gente Debaixo, quem vai ser? Ela lembra, sai o Japão, né? Mas tudo que eu quero é poder Se eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos, mas a força é demais Não tenho como Acervado os quais aqui com a gente Obrigado, Marinho! Talvez seja cedo para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Aí tu fala assim, vai! Chama! Olha pro sol e canta assim, vai! Eu vi primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a vida do rico Eu falei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Peração no nosso casamento Quanto eu vou me dedicar Essa eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Aí viciada do quê, mestre? Baby! Essa eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Peração no nosso casamento Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Ela vem na cavalgada Toda tatuada Ela vem na cavalgada Toda tatuada Usahara Toda mexicana Usahara Toda mexicana Toma, toma, toma Toma, toma, toma Chacada Chacada Os bicos tão se perguntando quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente e a guitarra na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Quando me vê se aproximando, que é doce, que é doce pede MD Um abraço meu parceiro Nilson e a sua primeira dama Raíssa, com sinos, cara do momento Obrigado moços do lugarino Aqui tem pra você escolher, nas praias de RJ Escalador do Real Favela, o Alão, o Alex, tá o Lucas, o Matias, o Aís, o tal Bruno, o Raul Bora seu vó, os homens tão com tudo hoje Ela chega pisca quando eu passo, pra ver mamando sem parar Tu pegou ela? Peguei ela atrás do caminhão Ela vê citando um cidadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pau Fica do lado novinha, assim eu vou passar mal Trava xereca no pau Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pau Trava xereca no pau E deixa na batida agora Os caras do momento vai tocando E vai tocando, e vai tocando Desse jeito pra galera Eu sei que agora quer voltar para mim E quem sabe canta assim, vana ver vai Eu ainda sinto mesmo contigo Eu tenho que chutar o dia Agora eu mudei, não sei se te quero Aí você vai delírio, fala assim bebê vai Mas é mesmo É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Parceiro Amaral ta aqui com a gente Obrigado, Riwano, Azul, Graça, Cérgica, Rapini Família Machado Desingendo a descrever o pensão Se não valer a pena Eu vou te amar Mas hoje em mim estou aqui Olha aqui que fora de rota tá lá Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se fosse Ai, se comenta, não deu Você Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez Mas Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo, eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro, não deu Você me enganou Aí tu fala assim, vai Não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Vai abraço também, a Laiane Souza Você me fez sofrer A sua patua Você me fez Da Yala Galera do Biricu, se eu não esquina do momento Chama Acabou Acabou Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Fala assim, bebê, vai Oh, yeah Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca dizendo assim E quem sabe, canta Fala assim, Panaquera Olha do Panaquera, aliás Galera Do Rio das Flores Tá aqui Pra aprender Os filhos que eram do momento Os Rio das Flores É do Panaquera, tá com a gente No ar eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde eu não estiver Passeio Amaral, família Marchado aqui No Rio das Flores Liga aí Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Passeio de onda Zero vinte e um Aquela noite Muda nisso Delas Ódio nos olhos Passeio aberto Do Mega Wolverine Também tá na área Tudo passa Todo mundo junto e misturado Aí ó Tudo passa Bruno e Trio Repita comigo Bruno e Trio